E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com o Maid. Olá galera, e o Dreze. Sou eu, o Dreze. Por que você retira o que eu falo? Para, cara. É um remix, mano. Tava remixando a sua voz, velho. É um remix instantâneo. Eita, já buguei, já no começo da pista. Ô Patife, ô Maid, você tá duvidando da minha voz masculina aí? Gente, agora eu fico envergonhado. É, você viu no meu vídeo lá o que ele falou, né? É verdade, né? Técnica de sincronização lá no carro do Page, pois é. O Dreze, ele é a única pessoa que sincroniza o áudio do jeito que ele falou. Nada contra, né? Se ele gosta... Olha, vocês estão... Vocês estão preconceituosos. Não, negativa. Vocês estão muito preconceituosos. Ai, velho, eu fui reto. Nossa, meu cara bateu de cara no prédio. Nossa, eu passei muito longe do bagulho. Calma aí, tá bom, gente? Caralho, eu peguei o negócio, mas dei de cara no negócio ali. Fundei 50 dentes pra dentro agora. Para, 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 para. Caraca, eu odeio esse prédio aqui. A galera usa essa porra o tempo inteiro, mano. Nossa, gente, porra, 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 porra. Ah, eu não consigo, gente. Foi, 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 foi. Nossa, só vai faltar. Ao sobreviver ali, mano, ia largar o controle e ia me aplaudir. Nossa, eu sobrevivi, só que eu caí dentro do prédio, velho. Caramba. Ainda bem que você caiu aqui, porque se você caísse em cima ia dar ruim, velho. Porra. O prédio trava lá em cima. Eu devia ter continuado, eu restaurei, devia ter continuado, vacilei. É, tem que continuar porque o prédio lá em cima ele trava, mano. Não dá para descer. Olha lá. Que loucura, cara. O que que tem que fazer aqui? Vamos ver. É, eu consegui cair de um andar para outro ali na sorte. Porra, eu tinha que ter continuado lá, dei mole. É. Vacilation. Caraca, que desafio cabuloso. Porque tipo, agora tem que... Nossa, mano, e agora para passar essa porra aqui? Sem, sem, sem sorte. Nossa, como eu sou burro, cara. Eu bati num negócio e ele saiu dando cambalhota para um negócio. Ah, mano, ferrou. Não sei o que tem que fazer, velho. Eu tô, tipo... Eu tô muito preso, mano. Eu também, velho. Tá todo mundo preso aqui agora. Olha... Olha onde eu vim parar, velho. Olha aqui. Ai, caralho. Eu ia aqui na verdadeira onde eu vim parar. Eu morri. Calma aí, deixa eu ver. É corrida de BR Waze aqui. É por isso. Cadê você, Jason? Será no container? Não. Olha aqui, olha aqui. Eu consegui cair nesse cercadinho aqui, mano. Caraca, velho. Ô, eu não faço ideia de como chega no próximo checkpoint. Vocês não estão ligados. Calma aí, calma aí. Eita! Assim não é, né? Ah, achei... Nossa, que maldição, velho. Err, não é aqui. Conseguiu? Eu achei o caminho... Mano, é muito difícil, velho. Sério, a gente vai ficar aqui até amanhã. Pera aí. Passa as informações aí, como simpatia, filho. Tipo... É aqui onde o Dress acabou de... Pera aí, você já conseguiu pegar esse daqui desse andar? Não conseguiu, né? Eu não... Eu não consegui sair daqui ainda. Daqui de cima. Ó, no cantinho... No cantinho tem uma brecha ali, ó. No canto... Puta, eu não sei que canto que é aquele do prédio. Mas tem uma... Ali, ó. É atrás do Maid ali. Nas costas do Maid tem um vão. Dá pra ver. Tipo, do alto do prédio dá pra cair um andar. Já consegui. Peguei, peguei. Pera aí, vocês estão onde? Ah, estão aqui atrás. É, na... Na traseira aí. Aí depois tem uma passarela de madeira. Nossa, velho. O mapa é muito treta. É mapa de BR mesmo. Ok, cai aqui. Ah, eu curto esses mapinhas, mano. Acho que eu sou meio masoquista. Eu também gosto. Eu curto esse mapa de desafio bolado. Mas esse aqui é bem difícil. Nossa, eu sou muito legal. Sério, eu fiquei parado ajudando vocês, mano. Sério, o André não sabia isso. Que mentira, você não tava conseguindo parar. Ah, velho. É, tava aceitando aqui mil vezes. Não, não. É sério. Juro vocês. Tá gravado. Tá gravado. Eu fiquei parado olhando achando o pico. Ah, tá. Editou aí bonitinho, né? Nossa. Quer dizer que você é um amor de pessoa. Do nada, assim. Virou um amor. Você vê como é. Você faz um negócio pela galera. Você... Mano. Ah, não. Eu consegui cair de cima do prédio, cair vivo e tipo... Mas eu passei o checkpoint, então não adianta nada. Caramba. Que corrida é essa? Ai, 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 ai. Eu tinha conseguido, mano. Puta, eu não acredito. No último bagulhinho, ele me flickou e jogou pro lado. Ah, velho. Não. Caralho, pra ajudar ainda, esses palitinhos flickam, velho. Se chegar na beiradinha dele, eles começam a flickar. É, eles ficam pro lado. Dá muita raiva. Você passou daqui, Patif? Não, tô travado aqui com vocês. Eu sou um cara muito legal. Ai, olha isso, mano. Ele joga você pro lado, velho. Não chorar. Eu tô acompanhando os convidados aqui, né? Porra. Convidei os caras. Caramba. É, né? O cara é muito anfitrião, né, mano? Eu trouxe o mapa. Que isso, é muita gente fina. Até parece que eu vou deixar eles aqui sozinhos. Agora eu tô errando de propósito pra vocês não se terem mal. Na moral que vai ser impossível passar aquele último lá flickado. Cara, isso aqui não vai ter como... Não vai ter fim esse mapa. Tem como sair da moto e ir andando? Os caras tudo levando NC, tipo, junto, tá ligado? Todo mundo levando NC na pista. Ah, mano. Eu não tô conseguindo subir na madeira, velho. Sério. Não. O pior é que essa parte do começo aqui não é tão difícil. O foda é o último bagulho lá, mano. Tipo, é uma sequência como ir parando. Tem que descer tudo de uma vez. E o último não dá pra parar em cima dele. Não. Não, cara. Ele te joga pro lado. Mas vamos conseguir, mano. Nós vamos conseguir. Vamos, vamos. Todos juntos vamos dar as mãos. Um, dois, três. Vídeo de duas horas aqui no canal. Ó, aqui esse... Esse aqui, esse primeiro, é só você dar uma aceleradinha e mira no bagulho vermelho aqui, ó. Pra que daí você freia. Não faz igual eu que passa reto. É, eu vi. Foi ótimo o que você fez ali. Ô, tô dando a dica pra vocês, mano. Que você ficou chorando. Pare de reclamar, velho. É, dá a dica certa. Passa a dica correta. Vocês fazem assim, que nem eu fiz. Aí ele cai e morre. Não, mas é que dessa vez eu errei só porque eu fiquei muito nervoso que estavam me observando. Muito atento. Público, né, da gente. Aí, ó. Ai, cara. Tá me flicando essa merda, mano. Quase, cara. O bagulho tá me dando um coice pra cima, velho. Parece um cavalo, o bagulho. Opa! Consegui. Aí, ó. O Patifinho, o Patifinho já aceitou medica e tá se dando bem, viu, medica? Fica falando mal aí dos meus queridos amigos. É, mas eu vou te falar que eu não usei o vermelho, não. Vim direto pro da frente. Ah, Patif. É sério? Tá gravado. Ai, ai. Ai, ficou. Caramba. Bati no seu fantasma. Cara, é uma oclusão, né? Ô, mano. Você me derrubou, velho. Pô, velho. Para, velho. Você me deu um chute fantasma aí. Ó, agora eu não vou flicar não, moleque. Vai que vai. Eu fliquei nesse último. Ai, mano. Flicou, velho. Que ódio, mano. Quando o cara cria o mapa, ele tinha que ter noção de que isso vai acontecer, né, brother? Puta merda. Não! Nossa senhora, que ódio. Meu Deus. Meu Deus. Eu não vou passar disso aqui nunca, sério. Eu vou tentar uma atrapaça aqui, gente. Chega meus bons. Novidade. Eu tentei, André. Ah, cara. Ih, rapaz. Olha só. Vai sobreviver, sobrevive, sobrevive. Ah, ele não sobreviveu. Não, dá para cair no chão vivo, dá para cair nos andares do andame aqui, né? Desse negócio amarelo aqui. Mas... Olha que sujo, ele já tentou. Não, eu fiz na sorte. Ah, caramba. O checkpoint, ele fica no meio, em meia altura ali. Não tem como chegar nele fazendo sacanagem. Hum. Tem que passar pela trilhazinha de madeira. Caramba, essa trilhazinha é muito difícil. É muito bugado, velho. Nossa, eu errei na primeira vez. Ah, puta que pariu. Ah, mas eu achei um bagulho. Espera aí, gente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você achou uma brecha? Aham. Onde é que você está? Onde? Vem aqui, ó. Atrás de vocês, atrás de vocês aqui. Ah, tá. Vamos. Eu tentei fazer isso, mas eu só tentei uma vez. Será que é assim, velho? Vamos todo mundo. Vambora, vai. Ai, mas eu fui muito longe. Tem que ir mais devagar. É só quicar no bagulho ali pra cá. Mais devagar. Ah, boa, Adrien. Caramba, Adrien. Consegui. Boa, garoto. É só ficar bem... Fica bem em cima dessa madeira aí, que a gente pula. E deixa o carinha cair reto. Olha, caralho, a gente vai trabalhar em equipe. Tá muito bonito isso. Eita, porra. Eu baixei do mesmo lugar que o Vede. Tem um imã de onde o Vede bateu. Tá foda ali. Ah, nossa, velho. Isso foi muito lindo. Sério, eu tô emocionado. De verdade, assim. Ai, caramba. É pra compensar aquela vez que você me ajudou lá. Caramba. Essa é a sua versão da Corrida do Amor. É verdade, né? Ó, Adrien. Nossa. Eu tô querendo ir devagar, mano. Pra não passar a reta do bagulho. Mas eu tô indo muito devagar. Ah, eu também. Tô indo muito devagar. É difícil, cara. Eu vou acabar esperando vocês de novo. Porque, tipo, mano... É ridículo. Aí, agora vai. Agora vai. Aí. Aí, aí, aí. Vai, 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 vai. Nossa. Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Desgraça. Não. Pra esse lado, não. Filho da puta. Tem que ficar bem, tipo... Tem que parar em cima da maderesca. Ah, caramba. Caramba. Calma aí. Vamos voltar aqui. Ó, ó. Agora empinou. Empinou aqui, ó. Veio. Bateu. Agora vai, moleque. Agora vai, moleque. Agora vai, moleque. Agora vai, moleque. Eu também. Mano, cê maldade. Cai em pé, velho. Nossa, moleque. Chegou aqui na frente e ferrou, velho. Aí, aí ferrou, né? Aqui ferrou. Legal. Agora aqui ferrou, sério. Não tem o que fazer. Mano, claro que tem, velho. Calma aí que nós vamos chegar aí e não vamos ter uma ideia. Ai, caramba. Não, talvez tenha algum glitch pra fazer, porque, tipo... Vai ter que ser o glitch. É a corrida dos glitches aqui. Ah, eu já sei o que que o Patife fez. Ô, Patife, você não bateu nos canos, né? Você bateu na madeira, né? Não, eu bati nos canos. Ou você bate... Nos canos menores que estão empilhados bem próximos da madeira. Aí eu bati a bunda da moto na madeira também e passei bem rente a ela, assim. Vamos ver. Ah, eu acho que eu vou conseguir agora pela madeira mesmo. Ah, mano, ele vai muito pra longe, velho. É muito longe, cara. Indica a moto pra baixo. Não, então. Mas ele... Mesmo assim. Não dá tempo de recuperar. Puta merda. O que que eu fiz? Eu girei a moto na direção do prédio e inclinei a roda de trás dele pro prédio. Aí ele... Nossa, olha. Puta merda. Agora não, mas essa etapa que chegou aqui... Ah, agora é. Agora sim é mais fácil, mano. Eu tô inclinando na direção do checkpoint agora. Eu tava, tipo, inclinando ela pra frente pra ela ir pra trás. Olha. Agora eu tô deixando ela na direção do checkpoint e inclinando. Pô, mate. Vem daqui, ó. Posiciona ela reto aqui. Calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Onde? Posiciona ela reto aqui, ó. E eu saí daqui empinando, ó. Uhum. Puta, na hora que eu vi o nome Corrida do Inferno, eu devia ter pensado nisso, né? Porra, o Patife conseguiu muito uma cagada, mano. É muito impossível fazer isso aqui. Vai, vai, vai. Consegui, rapaz. É André, só falta você, vai. Agora só falta você. Acreditamos em você. É, mano. Tá vendo por que eu não conto esse bagulho? É, né? Pelo menos ele assumiu que não conta, né? É, exatamente. Gravou, né? Gravei. Tá tudo gravado, amigo. Nossa, é, agora tem um negócio um pouco estreito ali, né? Agora ficou embaçado. Agora... Agora. Só agora, só. Só agora. Vai, André, vem pra você arrumar algum esquema, passar pra gente e a gente vai... É, meu Deus. Calma aí, tio. Ah, Mage. Não, não descobre, não descobre, não descobre. Você pode chegar. Já entendi, não precisa passar pela trilha não, Mage. Dá pra fazer da rampa direta. Não! Tô quase... Tava na metade do caminho, velho. Que merda. Tem como ir de uma... De primeira, cê acha? Dá, dá. Eu consegui, quase consegui. Dá pra pular no verde direto. Calma aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou tentar cair e pegar a velocidade. Agora daria, eu não sei. Hum... É, quase, quase. Ah, agora sim, consegui. Eu acho que dá pra ir direto. Ah... É que a moto de vocês tá sem... Tá sem... Bagulho, né? Tani? É. É, e a minha tava atunada. Tava tentando ir do mesmo lugar que vocês, mas eu chegava lá muito mais rápido. Eu fui na metade do caminho agora e foi. Ah, caramba. O quê? Vocês não conseguem cair nessa trilha aqui, gente? Eu não consigo. Não, eu consigo. Eu não. Eu travei, tipo, eternamente agora. Eita. Eu consegui, só que eu caí na metade dela. Ah, tá. Ah, ela tá toda flicada também, mano. É, difícil, velho. Ela é muito flicadona. Por isso a gente tá tentando ir de primeira aqui. Talvez você consegue com a sua moto aí. Aí, consegui. Consegui de prima. Passou retão? Passei. Passei reto, caí direto na passarela verde. Mas você foi cair no container? É, no container verde direto. Eu passei bem no meinho mesmo, como se eu fosse cair na passarela. Ah, tá. Só que eu vim direto. Dá pra fazer isso. Ai, cacete. Puta de... Mano, os saudos são muito difíceis, velho. Meu Deus. Ai, eu fiquei tudo travado. A minha moto foi e eu fiquei na... Ai, quase. Bati a cabeça no container. Ai, garoto. Mentira. Acho que eu vou terminar, hein, garoto. Não. Ai, eu consegui cair pra trás, mano. Ai, puta que pariu. Eu pensei que ele tinha acabado. Ainda tem mais desafios depois que chega no chão. Que ótimo. Que merda. Eu tava comemorando já. Acho que eu vou acabar, hein, pessoal. Ó, galera, eu vou acabar. Ai, quando eu... Depois de meia hora. Acho que eu vou dividir essa corrida em três vídeos. Por cada etapa vai ser um vídeo. Ai, quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, eu tô errando... Eu chego, eu alcanço o prédio, mas eu não consigo ficar parado lá em cima. A moto cai metade pra fora e daí vai pra trás. Alcançar o prédio foi a parte mais difícil. Depois que eu cheguei no container verde ali, já era, já. E foi tranquilo. Então, pior que eu não tô nem chegando no container verde. Eu tô passando dele. Tô indo direto pro prédio. Só que ele cai bem na beiradinha. Ué, tira um pouco de velocidade. Cara o container. Eu não tô... Então, mas eu não tô conseguindo ir na direção do container porque eu bato nessa parada antes aqui. Tô passando de lado na rampa pra não bater nessa porra. Ó, porque quando eu fico ali... É, então, eu lembro de ter centralizado bem ali. Eu não... Não fui... Eu até pensei em ir de lado. Ah, entendi. Mas eu centralizei bem. Eu passei... Eu passei como se fosse pelo caminho. Vamos tentar pela direita. Pela direita parece que é um pouquinho melhor. Ó, meu personagem não passa por ali, mano. A moto vai e ele fica. Nossa. É, cabeção aí. É, mano. É a rola. A barriga. Nossa, véi. Sério. É bem treta o mapa. Ah, pô, mas é legal. Pela direita foi, mate. Pela direita foi. Quase que eu fui agora também. Só que sua moto é mais rápido que a minha. Bem mais rápido. Ah, foi. Mas eu não consegui o checkpoint. Olha que gostoso. Ele ficou pro lado errado. Em vez de ficar reto... Agora eu já peguei a manha. Vai bem pela direitinha aqui, ó. Mano, não. Agora é sério. Para, 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 para. Agora chegou num salto que não dá. Minha moto não tem potência pra fazer. Não! Também não cheguei no checkpoint, velho. Putz, cara. Pô, aquele negócio que ele colocou ali. Aquele... Botijão lá. Sei lá que é aquilo. Pelo amor de Deus. É, o botijão é mancado. Eu passei pela lateral dele com muita sorte, mano. Muita, muita, muita sorte. Ai, caramba. Bati. Eita porra, Mad. Bate em mim, não, mano. É, né? Gente, o Potif... O Potif só tá lá sozinho porque o Mad não deixou passar. Ele fica batendo em mim aqui. O Mad tá atrapalhando naquele dia fantasma. Pô, foi mal. Foi mal, Dizzy. Caraca, velho. Caraca, moleque. Que pista que é isso? Não, eu cheguei nos pontos aqui, tipo, que meio que não... A minha moto não tem potência. Ai, tô batendo aqui toda hora. Esse vídeo aqui é o mais longo da história no canal do Potif. Eu nunca te julguei. Eu nunca te julguei. 27 minutos. Caraca, que mapa 13, velho. Ai, eu caí lá em cima de novo pra ser reto. Ai, quase. O pior é que a galera curte pra caralho o Potif. Vídeo longo, assim, dessas corridas assim, velho. Eu tenho um vídeo lá de uma corrida de 32 minutos e eu deixei ela bruta. E é de moto, assim, também. Um monte de parte travando. É, eu tô pensando realmente em deixar inteiro porque, tipo, tá legal. A gente tá ficando ideia. É, então. E ela não é impossível, tá ligado? E a galera adora ver a gente se fudendo também. É, ele tem esse fator. Ele também tem um fator de que eu tô ganhando. Bom, a gente não sabe se ela não é impossível, né? É. Não temos certeza. Por enquanto eu tô indo até que bem aqui. Ah, não, Manico. A gente faz uma edição aí coloca uma linha de chegada no Rafter. Uma vantagem assim. Monta o rank no Photoshop e é nóis. Sim. Não, pega de outra partida e dê o rank. É, boa. Faz mais, é. Pega uma mais fácil. Caramba. Ai, Patife, até parece que você nunca fez isso. Opa, então você já fez, André? Peraí, repete aí pras câmeras. Oi? Nossa, o velho. A barriga de youtuber bateu ali também. Valdir agora. Aí, agora vai, filhote. Oh, caramba. Aê, garoto! Glória a Deus, aleluia, irmão. Pai, glória, oxalá. Ah, caramba. Oxalá. Caramba, eu tô preso aqui ainda. Mano, esse vídeo vai ser 100% inédito mesmo, porque além da pista gigantesca, eu vou terminar uma pista, tipo, gigantesca em primeiro. Eu não tô acreditando nisso. Será? Mas será que vai mesmo, queridão? Esse é um divisor de águas no canal. Já falta dois checkpoints só. Passei um, só falta o final. Ai, mas é difícil, mano. Ai, bati. Caramba. Será? Caraca, que bancada, parceiro. Ah, velho, tá batendo toda hora. Agora, parou. Nossa, como que sobe esse checkpoints? Tem uma barreira aqui, viado. Aquele checkpoints do estacionamento, Patife. O do estacionamento? Eu pulei, eu passei em cima da placa aí, né? Tem um outdoor, eu passei por cima dele, no final dele tem uma rampa. É esse? Deixa eu ver, é um que não tem como... Que o checkpoints ficava no último andar. Ah, aqui no finalzinho dá pra... Ah, eu tô batendo toda hora, caramba. Tem que ser mais pra direita. Caralho, mano. Que treta, velho. Pô, sabe o que eu falei que eu ia conseguir terminar? Então, não vou, não. Então é impossível a corrida, realmente. É, o último checkpoints aqui ficou... Puta merda. Ah, terminei, que cagada da porra! Nossa! Então, o último checkpoints aqui é isso? Nossa, que cagado. Eu jurei que eu não ia passar. O jogo roubou muito. Ele moveu o checkpoints 5 metros até o meu personagem, sério. Olha o medo de sofrer nesse rato. Ó, conseguiu! Ah, não! 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 Não, velho! Caramba! O que, caiu no bagulho de gás? Não, ele passou do bagulho de gás e caiu no prédio. Ah, velho, que raiva, velho. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, porque o vídeo já ficou mega longo e eu tô pensando em postar ele comprido aí. Na verdade, eu vou fazer uma votação no Twitter. Eu vou lá falar se vocês preferem o vídeo completo, com 20 minutos, ou se vocês preferem o vídeo mais curto. E aí, o que a maioria das pessoas decidiram lá é o resultado que você está vendo agora. Então, se você viu editado, é porque o pessoal preferiu editado. Se você viu inteiro, é porque o pessoal preferiu inteiro. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado, André e Meiji, pela participação. Valeu, cara. Desse mapa maldito. E até a próxima. Realmente. Que para ter assistido...